Quem vai estrear o quadro Dia de Musa? Leila, a musa do vôlei de praia, fera nas areias e bela na intimidade de casa. O que é o policial? Deixa eu ver. Isso aí é de ver o inteiro, né? E é parceira, né, tia Tio? Hoje tem a estreia do quadro Dia de Musa no Esporte Espetacular. Dia de Musa! Vamos acompanhar no dia inteirinho de uma atleta. Começamos com uma musa do vôlei, Leila. Aí eu fiquei pensando, o que eu não posso esquecer de levar pra essa reportagem? Você pensou em bola? Não, eu pensei num salto bem alto. A Leila tem 1,79m, são 15cm de distância entre nós. Então, pra facilitar um pouquinho a entrevista, aqui uma ajudinha. Oi, Leila, foi bom? Tudo bem? Tudo bom. Tudo jóia, sejam bem-vindos. Obrigada, obrigada. É, galera, eu conheço um pouquinho aqui do meu dia a dia. Ai, que linda mesa. Aliás, lindo apartamento, Leila. Ah, obrigada. É bem pequenininho, né, mas é aconchegante. É um apartamento que inicialmente era pra mulher solteira, né? Agora chegou o Emmanuel. Tá ficando um pouquinho pequeno, tem que ser a vontade, vamos comer bastante, que o dia vai ser longo. Descensa. Então, normalmente de manhã você come fruta, iogurte, cereal. Mel também, tô vendo melzinho. Adoro melzinho com torrada. Só faça o que eu falo, não o que eu faço, tá? Realmente, isso aqui é um vício que eu tenho. Ah, um, né, gente, cada um tem uma queda, né? Minha queda é pelo cafezinho, eu sou brasileira, né? Na verdade, eu já me sinto, assim, casada, né? Acho que de espírito, a gente, acho que a melhor pessoa pra estar do meu lado é impossível, né? Um homem maravilhoso. Ai, não dá pra não mostrar, cara, olha. Oi, gente, não dá pra não mostrar. O famoso vercegonha que ele trouxe agora. Olha ele que trouxe agora pra sua garagem. Gente, uma cegonha, Emmanuel, está com boas intenções, ah! É, ele trouxe cegonha aí, ele ganhou lá, não sei, ele me deu uma cegonha, eu deixei lá. Ele vai me matar. O que você vai levar, então? Você separou, olha só, o suquinho aí, né? Toalha, né, que vai sempre na bolsa, o pentezinho pra metirar o cabelo, a valida nessa colinha aqui que eu ponho tudo. Protetor solar, corpo, rosto. Ah, você agora está com o cabelo mais comprido, mas você já usou cabelo curto durante muitos anos, né? Eu fiquei durante muitos anos, acho que, o quê? Dois tipos olímpicos, oito anos, né? Com o cabelo curtinho. É realmente muito mais prático. Acabou que eu gostei, vou ficar um tempinho aí, mas daqui a pouco eu sou camaleão. Eu adoro cabelo curto, adoro mudar, mudar a cor, mudar tudo. Daqui a pouco, como uma boa libriana, daqui a pouco eu posso mudar tudo de novo. Quantos quilos aí, Leila? Ai, de nove a dez, aqui são nove. Cada lado. Deixa eu dar uma olhadinha? Isso aí que deixa aquele tanquinho na barriguinha dela? É a ajuda a deixar. Essa pose está bonita, hein? Isso é pose de musa, hein? Não sei. Mas dava também uma bela foto, hein? Dava, né? Você já aproveita aí, hein? Você já foi convidada pra tirar fotos, assim, sensuais, né? Várias vezes. E pra posar nua? Já, já fui. Já fui fundada, mas ainda não, não é a minha praia. Não, não, não. Eu prefiro ser lembrada como uma boa atleta, um atleta que representou bem o Brasil. Vem chegando o verão. E olha quem está malhando ali ao lado da Leila. Marina Lima. Essa magia colorida, coisas da vida. Ah, produção. Tá bonita. Agora sim, né? Então vamos lá? Vamos lá, vamos papar. Vamos abastecer? Calma que o segundo prato não chegou, não veio. É pouco vulgarizado. Segura o braço. Agora acabou. Fiz cuidado com a sua pele. Muito fio solar. É. Muito fio solar, muita limpeza de pele. Hoje é o dia do rosto e você é minha convidada pra ir lá comigo ver como é que eu cuido do meu rosto. Então vamos nessa. Vamos lá. Essa é a hora mais tranquila do seu dia? Nossa, é indiscutível. Olha que mãozinha doce, macia. Leila, você disse que você é vaidosa, você gosta de uns brinquinhos, anéis. E tem aí alguns adereços definitivos, né? É, tatuagens. Exatamente, eu tenho três, eu fiz três tatuagens. Atrás aí, obrigada. Ah, tem uma aqui, gente. É, ó, bem. E uma delas é essa ali que vocês estão vendo, é uma tatuagem, é uma homenagem que eu fiz à minha mãe. O que significa mãe, amor e coragem. Isso é em chinês, então? É em chinês, eu digo no chinês. Nós descobrimos que a Leila, buscando melhorar a performance dela, resolveu praticar o yoga, que melhora a força, o poder e a energia. Hoje é a primeira aula. Vou entrar, hein? Ó, aqui tem que tirar o sapato. Seguem, gente. Penetrando em suas galinhas, chegando até os pulmões com um carinho interno. Desfondindo bem a caixa torácica e ao respirar, descontraindo. Muito bom. É o dourado. Ao inspirar, partículas douradas, como se fosse o próprio canto do os esternos e o osso. E ao inspirar agora, você vai descobrir a respiração alta, que é menorzinha, que é diferente. Então, a respira contraída, a respiração baixa, o homem na parte média. Leila, o que você espera do yoga? Ah, eu espero muita coisa. Principalmente melhorar a minha respiração. Eu sinto que muitas vezes me falta oxigênio e a partir do momento que me falta oxigênio, eu paro de pensar. E essa coisa da consciência, né? Essa coisa da Leila interior, do meu eu interior. É, no caso, depois do trabalho, né? Às vezes as meninas se produzem, né? Colocam acessórios, acessórios da Leila. Acessórios da atleta, da atleta, é a bolsa de dinheiro. Dois bronzes em Olimpíadas, Atlanta em Sydney, ouro em Winnipeg no Pan-Americano, Quatro vezes campeã do Grand Prix, muitos títulos na quadra. E a praia? E a praia está sendo um desafio, continua sendo um desafio. Acho que do ano passado para cá, minha evolução é nítida, né? Ganhei etapas, subi em pódios e ganhei um título muito peculiar, né? Fui considerada a atleta que mais evoluiu no vôlei de praia no mundo, no Mundial, né? Então, assim, acaba que também é um título que me dá motivação, mostra todo o trabalho que está sendo feito aqui com a Comissão Técnica, com a Letícia, com a nossa comissão, com a Ana, né? Então, eu estou muito feliz, assim, de ver as coisas acontecendo agora. É um desafio muito grande que eu estou encarando agora, ao lado dela, né? Que é uma vaga olímpica. Ai, gente, depois de um dia desse, tchau. Vou pra casa, tchau. É, Leila, nós vimos que não é fácil ser musa. Valeu!